Hoje, um pouquinho antes do almoço, policiais militares da P2 abordaram três pessoas em um ferro velho na Avenida Brasília. Com elas, muita droga foi localizada, hein? E nossa equipe com exclusividade acompanhou o momento da prisão. Foi durante uma abordagem realizada por policiais militares da P2 na Avenida Brasília que três pessoas foram presas acusadas de tráfico. Ederson Júnior Fagundes, Ademir Carvalho Campos e Rogério Catiola. Com eles, a polícia localizou muita droga e alguns objetos que podem ser produtos de furto. O Tenente, você já tinha informações sobre esse trio? Sim, sim. Recebemos informação aí, dando conta que estariam ali praticando atividade ilícita. Inclusive, que um deles estaria sob nome falso, mas teriam mandado contra ele. Chegando no local, no momento da abordagem, sabendo da ilicitude de seus atos, tentaram se invadir aí. Não tinham opção para se invadir, vieram diferente com a equipe, tentaram, em vez de fato, tiveram algum trabalho para conter eles. Mas foram contidos. Localizada no interior do ferro velho a quantidade torpecente. Um deles portava aí a chave de um veículo, um jack-trash que fica prendido aqui. Já realizou uma busca dentro do carro, foi localizado mais entorpecente. E confirmado a identidade do terceiro aí, ele realmente tinha um mandado por exame de desfavor dele. Além disso, tanto nos veículos quanto no ferro velho e na residência, localizaram diversos objetos aí. Um deles até a esposa do detido falou que realmente teriam adentrado a casa que ela não sabia a origem, mas suspeitava ser ilícita. Então, trouxemos aí, pedimos às pessoas aí que foram vítimas de furtos ou mesmo roubos recentemente, que reconheceram esses materiais que vêm até o primeiro DP aqui, prestar depoimento e reaver seus pertences. Então, o dono do ferro velho estava envolvido também com esses bandidos aí? Sim, sim. Em princípio declarou que não teria envolvimento nenhum. Todavia, em busca no ferro velho, nas gavetas, foi localizada a quantidade torpecente. Não sabemos aí se a intenção dele era a revenda do entorpecente. Qual que era? Se só deixava que fosse realizada a negociação ali. Pelo que vocês levantaram, tanto o Ederson, o Ademir e o Rogério, já tinham envolvimentos com a criminalidade? Sim, sim. Um deles aí já comandado de prisão e alguns aí constando passagem pela polícia. Tinha mais um belo trabalho da P2 aqui no Andrana, retirando três traficantes então de circulação, né? Correto. Menos três traficantes, possivelmente além do tráfico, efetuavam furtos e roubos aí. E fico primeiro o agradecimento às pessoas que denunciam aí, que confiam na gente através do 181 da Polícia Militar 9C da Polícia Civil. Continuem denunciando, a gente não deixa nenhuma denúncia passar em branco, verificamos todas. Às vezes não resulta em prisão porque não havia materialidade, não foi localizado, mas todas são verificadas. E pedimos aí as vítimas que venham, tanto para rever seus bens, quanto para ajudar a polícia para que esses elementos fiquem mais tempo presos aí. Mais um bom trabalho do pessoal da P2, que é mandado aí pelo Tenente Edward, que resultou nas prisões do Ederson Júnior Fagundes, Ademir Carvalho Campos, o tal do Dema, e Rogério Caciola, os três presos e autuados em flagrante. O que o Tenente pediu aí na entrevista é que se porventura você reconheceu esses materiais, esses objetos, esses materiais musicais, e se você reconhece como sendo seu, foi furtado, foi roubado, entre em contato com o delegado do 1º DP na Rua Tupi, no centro de Londrina. Os três foram autuados em flagrante pelo crime de furto.